Opa! Rapaziada, videozinho top pra vocês, dessa vez, a vez é do Namek, então mano, eu não faz tanto tempo que eu peguei ele, né, em um dos últimos vídeos de Summons aí, eu acabei pegando ele, a gente também fez Summons aí no Z-Power de LF garantido, no Spark and Limit Break, eu acabei colocando ele aqui pra Zenkai Level 7, eu já tinha todos os Z-Powers, então basicamente eu só precisei upar ele, eu esperei virar de novo aí os Rushs, porque eu não tinha o suficiente pra upar, mas agora ele tá upadinho, como eu falei pra vocês também, eu também coloquei um pouco de Z-Power no Goten, então tipo, essa Summon Family tá um pouco mais utilizável, lembrando que eu tiro os dois equipamentos de dois personagens, pelo menos, pra gente não ter bug de equipe, pra quem não sabe bug de equipamentos, muita gente aí que equipa todos os personagens não consegue achar partidas, pra gente não ter esse problema, eu já tirei os equipamentos desses personagens, no geral, a Summon Family tá bem utilizável, o ideal seria a gente ter um Goku Super Saiyan 3 aqui, Zenkai, infelizmente eu não tenho, mas em relação a Goten, Goku Super Saiyan 3, até o Roxo ali, ele tá bem, é uma peça bem importante, do time, só que o único problema é que ele tá Zenkai Level 1, mas enfim, talvez eu use ele, mas a intenção aqui é usar o triozinho, apelação, o Goten que dá um bônus legal pra Summon Family, o Gohan Super Saiyan 2 Zenkai Level 7, e o queridíssimo Goku Namek, que é a estrela do vídeo, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. lá 9 já rapaziada, e mano, couleur tá 14 estrelas, eu ando em couleur verde, obviamente, e rapaz, tá, o Gohan tanca um pouquinho, um pouquinho né, porque meu Deus, tá, Beleza, deu bom Bom até demais Sabia que ele iria Tentar utilizar o cover Eu já dei um predict Não tem cover aqui Maravilha Dropei, hein É, aí o garote aí Deu bom, deu bom, deu bom Em Tekken, então a gente não toma o dano nem da Blast Arma Tá dando bom Pegar fodeu, hein Quero ver pegar, moleque Por causa de um, velho Ah, não, mano, tá brincando na minha cara, né É triste, velho Vamos ver o que ele vai fazer, na verdade Ah, deveria ter colocado o Goku Calma É, ele mesmo Deu bom Ele moscou, mano Ele dropou o combo sem querer Ah, deu um lag, mas beleza Fizer uma ult do mesmo jeito Bom, eu mosquei Mas ele também moscou Tinha um dano, graças a Deus, né GG's Guardigames Agora a gente vai fazer o seguinte, meu parceiro É, a gente mal usou o Namek ainda Aí, regaçou Ah, não regaçou não, meu parceiro Ih, rapaz, não Ah, deu DC, rapaziada Não, 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 não Isso é uma coisa triste Uma coisa trágica Ah, coisa trágica Eu não vou dar DC Porque eu quero fazer LF agora Não quero saber de nada, não Vai, ataca aí Pronto Deu DC, é, bote Boa, Jota Ah, mano, por que ele deu DC, velho? A partida não tava tão perdida assim, não Tá bom, tá bom Não tem problema, não Dropou Oh, maravilha Que dá Super partida Mega equilibrada aí Contra a bot Enfim, mano Não vou reclamar, não Bora pra próxima Ah, ganhaçou de move Sem o Gohan roxo, mano Nossa, eu já troquei pro Gohan É isso aí, Jota Ah, achei que ele ia Tomar duas vezes Mas ok Jesus Aqui é o Kahnomek O Kahnomek não é híbrido não, Goku Acalma aí Vou falar que ele vai atacar mais ainda Vai Mata o Kahnomek, pô Tá de boa Vou matar, eu deixo Que isso, mano Olha que eu esquivei, mano Ah, ok Ok naquelas, né Boa, né Tá que leva Não, não chego a levar, não Não pôr muita vida, velho É, é isso Vai ficar aqui, então Ah, o B Ele quer que eu Eu tava esperando isso Na verdade Aí é foda Não dropou É lógico Não dá strike Meu Deus Nossa, super tranquilo Não dá É muito dano, mano Ele dá muito dano híbrido É incrível Eu deveria ter esperado ele Ele esquivar, mano Por causa do Eu achei que ele iria fazer o AR direto Acabou que eu tomei o AR de todo jeito, né Ó, o Namek sozinho Talvez dê pra levar Com o AR dá pra levar, mano Com o AR dá pra levar o Broly Eu acho Não sei Não mata Se ele acertar esse AR Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito decepcionado Vamos dar Special Move Sei lá O mais difícil dele ter um Special Move em mãos Eu acho Amém E o mais difícil dele ter um segundo AR também Então Matou Já esquiva logo Não, eu achei Tá, ok Na MACzinha até que salvou, mano Na MACzinha até que salvou Essa tancada que ele deu Deu bom Só que sinceramente, mano Eu preferi o que o Goteinzinho acabou fazendo, né, mano De verdade O Goteinzinho até salvou mais Mas o pouco dano que o AR a MAC deu, velho É incrível, mano É incrível Eu tô sentindo o poder da Zenkai Family Apesar de que não é completa, tá ligado? Mas eu tô sentindo o poder E meu Deus, cara É muito forte Enfim Bora pra mais um Vegeta Ultra Nunca joguei com Vegeta Ultra Inclusive, tá? Como eu não tô jogando tanto PVP Porque o pessoal não usa tanto ele, né Deu ruim já Já deu ruim pra você, meu parceiro Ah, é verdade O Kovara é de Blast Ai, se eu pegar com o NAMEC Rapaz Era exatamente o que ele esperava Ih, rapaz E quem pegar vai dar muito dano Não importa Ah, ah, ah Jogou muito, jogou muito Jogou bem, de verdade Eu... Nem me toquei que o... Esse combuzinho do NAMEC Dá uma dropada Eu não lembrava O maluco foi frio, rapaziada Frio e calculadora Ó, rapaz Ele acha que eu vou atacar Por algum motivo Fake cover Inclusive, vai ter tutorial de fake cover, tá? Acho que dropou de qualquer jeito Olha só Ah, beleza Agora eu não posso ficar atacando ele moscando, não Logicamente, ele transformou Ah Tá frio, mano Aí minha... Meu dedo não responde rápido o suficiente Já que tá sem lag, mano Maravilha Graças a Deus, aí É essa ult, não? É pra quê, velho? Não vai adiantar nem nada Inclusive, o NAMEC tanca muito, velho Ele entra com redução de dano lá Eu falo desde que ele foi lançado Dessa bendita redução de dano Mas é porque ela é realmente muito boa Ataca aí, pô Ataca aí É só zoeira Eu tenho que atacar Jota Isso Ah, é foda Você não pode fazer um negócio desse, não? Jesus Cristo Ataca, 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 ataca Ah Ah Deu um... Um baitzinho, mano O NAMEC dele vai ficar por último, hein Não, não vai não É pior pra você levar o Goten, cara É pior pra você levar o Goten Pronto, parabéns Se eu tivesse feito o Teco Ele usaria com certeza Rapaz, isso aqui foi Premeditado Sabia que ele já ia mandar isso Ah, matou Tentei fazer LF Tomei RR, né Será que eu tomo? Não sei É, eu não fiz RR também Falando nisso Já que estamos pra falar disso Hum... Vou fazer o seguinte Ele vai ter que fazer RR Se liga, se liga pela entrada Ah, jogou bem Ah, deveria ter feito o LF Meu, maior luta pra fazer o LF Não fiz Enfim, mano Bora pra mais uma Aquela equipezinha, digamos que Sem Zenkai Que, pelo amor de Deus, mano Forte Chegou bem Hum... Será que eu boto... Mano, eu vou botar o Gohan Ih, rapaz O Gohan vai arregaçar todo mundo De todo jeito Jesus Cristo Ah, pô Meu Deus, mano Forçar a troca Não quero saber A gente vai recuperar a esquiva Essa carta aqui do Namek é muito útil, mano De verdade mesmo Ah, se ele fizer RR Eu tomo... Ah, GG, GG De boa, de... De boa, tá de boa Hum, era pra eu fazer isso Mas tá bom Ganha, ganha, ganha Maravilha Olha o tanto que a... Olha o tanto que a balinha de Ki arrancou, velho Jogou bem Odeio Esse tipo de bait RR no Goten, mano Você tá bem, meu parceiro Moscou, mano Moscou demais Não é uma boa ideia fazer RR no Goten Definitivamente Ele é o... Aqui, tipo, o Goten É o personagem pra morrer Tá ligado Tá bom Não vou reclamar, não Ah, reaclamar eu não vou, não Aqui eu também não posso moscar com o Namek Porque se ele tomar um... Um... Um azinha do Black, mano GG RIP Não sei se vale a pena não arriscar fazer LF Esse ficar Black versus Namek É... Não sei não, hein Jogou bem, jogou bem Ai Um bom infinito que eu vou tomar É E nos restos é o Gohanzinho Ah, jogou bem Aí... Aí eu garotei É, eu deveria ter feito Special Move Eu tava com medo De ele fazer Special Move Aí eu fiz o... Teco Se bem que se ele fizesse Special Move Em cima do Teco Não ia adiantar de muita coisa não, né Enfim Bora pra último Bom Temos um God Ki Tentar jantar o RR logo Porque da última vez Se eu tivesse feito o RR logo Dá pra ter ganho Dropar o Combo Logicamente que ele ia querer Usar algum dos Covers Aí usou dois seguidos Não quer saber de nada, não Ah, beleza Transformar o Goten De boa Olha o dano que o Gotenzinho dá, velho Ele com muita estrela é muito bom, velho De verdade Isso que o meu tá, né Cansadíssimo, rapaziada Tipo Pra essa época, digamos assim O Gohanzinho tá bem cansado Porque ele tá com pouca estrela O pessoal já pegou muito mais estrela Que ele Quer dizer, que eu, né É um personagem tão difícil de estrelar Principalmente quem pegou ele na época Ai Vai machucar Esse Black aqui não dá, não O último Black, por exemplo, mano Vocês viram o dano que ele deu? Não, né GG Eu não quero usar ult assim já Perfecto Vanish O pessoal na gringa tá chamando de PV Tô ok Será que mata? Não sei Eu acho que leva De verdade, hein É muito dano Não dá, velho O Black não tá tão destrelado Igual o último O último Black com certeza Tancaria Tentar finalizar com o LF Só tentar mesmo Eu acho que dá Eu acho que dá Ah, era LF maravilhosa, mano Era pra mim ter feito isso daqui na última Só que eu fiquei muito desconfiado do Namek E acabei E acabei sacrificando ele E aí eu sacrifiquei todo mundo Mas enfim, mano Tentei trazer esse vídeo um pouquinho mais longo do que o normal Tipo, mais PVP Menos conversa, digamos assim Então nem parei muito pra comentar de muita coisa Pra ver se vocês gostam desse formato Vou começar a testar alguns formatos novos Não exatamente novos Mas tipo, dá uma melhoradinha aqui Melhoradinha ali Dá uma mudadinha aqui Ali Só pra melhorar o formato dos vídeos no geral Em relação à qualidade Não tem como melhorar muito agora Então tipo, essa qualidade já tá relativamente legal A gente tem que parar por aqui Digamos assim E melhorar mais na apresentação Narração Enfim Outros aspectos do vídeo Logo, logo, rapaziada Provavelmente eu vou pegar a placa de captura Então vai ficar com o áudio E o vídeo um pouquinho melhor também É basicamente isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai ter Equipe Troll Vocês acham que não ia ter Equipe Troll? Lógico que vai ter Equipe Troll Agora que eu peguei o Namek Lógico que eu tenho que trazer essa equipe Eu trouxe ela faz um tempinho com o Léo No... No Front Battle normal, né? Então tipo, não foi um dano tão absurdo Porque nem um de nós dois tinha Lisenkai, né? Agora que eu peguei Lisenkai Vai dar pra fazer um estraguinho no PVP, mano Então logo, logo vai ter aí Equipe Troll, demorou? Enfim, isso aí foi o vídeo Deixe seu like, seu compartilhamento Inscreva-se no canal Pra mais vídeos começam Eu vou ficando por aqui E até a próxima